O MBR escolhe novamente por um 2-2, né? Em que você fica meio forte em cada bombe. Ou, para os mais pessimistas, fraco nos dois, né? Exatamente. Mas se não passar nip, dá pra segurar, hein? Doizinho ali do ar. É, você tem que ir naquela situação, velho. Você tem que matar quatro bonecos, praticamente. Mas vai passar nip. É, os trades já acabam com você, tá ligado? É tenso. Beleza, hein, gente? Mano, só que aí, esse 2x2 não tem como ganhar, velho. Não tem como ganhar, velho. Sai tá errada, pô, cão. Eu também acho, eu também acho. Esse 2x2 aí, ele é erradíssimo, velho. Eu acho que você só consegue usar o 2x2 se você tiver em vantagem, num 4x3, por exemplo, beleza, tá ligado? Ou até num 4x4 em que você não possa perder o round de jeito nenhum. Agora num 4x5, cara. Esses dias eu tava vendo um vídeo do Fallen, ele falou que esse 2x2 aí é forte se você fica um areia e um bombe, mas tem que ficar um areia e um bombe e não passar nip. Só que o do Xuxa rushou ali, tipo, fez um all-in. Ah, esse 2x2, então. Esse 2x2 não dá pra ganhar, esse 2x2 não dá pra ganhar. Eu não vi o vídeo inteiro e quem sou eu pra falar, mas mesmo num 4x5, mesmo com não passando nip, 2x2 não é bom pra mim, velho. 4x5 é você jogar o Fallen, que dois caras vão jogar muito. Com todo o respeito do mundo, professor, ao respeito aí, brasileiro não tá sabendo é nada de inferno não, velho. Eu gostaria de ouvir alguém com toda a humildade do mundo, de todos os mapas aí, eu acredito em tudo, velho. Agora inferno tem sido, não é? Inferno há quantos anos já, Tocão? Que inferno é um drama, tá aí, velho. É verdade, velho. É o drama, velho. O plano é complicado. Agora é claro, tipo assim, o jogo tá 15 pro adversário, aí não dá pra você arriscar 3 no bombe, tudo bem. Existem coisas que dá pra você ter que jogar nesse rolê de tipo, dois caras mitarem, tá ligado? Mas não era esse caso, jogo 3x2, o Miber arrisca 3 num bombe ali, se ele erra o bombe, velho, tem 3 armas pra guardar.